Salve, salve povo amado da pesca, Leandro Espartano na área, já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, vai deixando um like aí, vai deixando um comentário com a sua dúvida aí, aí galera, linhazinha que outrora eu critiquei pra caramba, pô, tava ruim, tava ruim, quem usou dela aí, né, alguns anos atrás, sabe do que eu tô falando, a linha não tava aguentando abrasão, não tava, tava puindo, tava estourando fácil, né, e como vocês podem ver, ó, ela tá com uma textura completamente diferente, uma coloração também, né, que ela era um verde-limão, um amarelo, sei lá, a linha Victoria, Victoria, é, inclusive aí tem gente que tá falando que essa Victoria é a antiga Pro Hunter, né, Pro Hunter aí sumiu do mercado, parece que por causa de direitos autorais, é, teve que parar de ser embalada nesse nome, né, e a Pro Hunter agora parece que é essa cor, essa cor da linha Victoria, que a linha Victoria agora continua tendo naquela cor antiga, né, numa cor meio roxa, cinza, mas em específico falaram que essa aqui é a antiga Pro Hunter, Pro Hunter, pô, a Pro Hunter top aí, top, como eu falei pra vocês, eu gosto demais dessa linha na versão quatro fios, não gosto oito fios, né, fiz um vídeo aí comentando, falando sobre, né, você pode dar uma pesquisada aí e ver, pô, a linha tá boa, tá maneira pra caramba, tô usando, né, vindo aqui dar o feedback aí pra vocês, ela na Shopee tá bem baratinha, bem baratinha, dá pra juntar aí dez amigos, três amigos, quatro amigos e comprar aí um, uns carretel fechado aí com dez unidades, tá saindo pressão mesmo, pressão, o link vai tá na descrição do vídeo aí, então aproveita aí, porque dica boa é dica compartilhada, né, essa é a linha aí que eu tô usando nessa pescaria agora, basta vocês me acompanhar aí, galera, linha não tá arrebentando fácil, quando engancha, dá trabalho pra desenganchar, tem que ter aquele parar ou não, e se tiver que arrebentar ela, é aquele esquema, né, travada no remo ou travado na faca, pra não ter incidente, pra não machucar a mão, pelo amor de Deus, galera, a linha tá forte pra caramba, essa Victória é a Pro Humper, não é aquela Victória que arrebentava à toa, que freccionava, né, que dava abrasão e tava estourando sozinha, eu tô usando essa aqui, ó, 22 libras, né, uma 0,14, pra até 10 quilos, 10 quilos pra mim tá mais que o suficiente pra essas pescarias, né, pode até aparecer uma surpresa, que eu acho que se tiver paciência, né, se tiver um bom manuseio eu consigo trabalhar e tirar o troféu de dentro d'água, mas é assim uma Librage Coringa, né, eu queria até uma 0,12, que estaria batendo aí entre 8 quilos e pouco, né, 7 quilos, mas essa daqui ficou, ficou, ficou boa, ficou boa, não ficou tão pesada, não ficou tão grossa, né, eu tô gostando, tô gostando, tô gostando, é o que eu uso nas minhas carretilhas aí de 17, 20 libras, valeu rapaziada? Vai se inscrevendo aí, vai dando aquele apoio pro Espartano aí, hein, valeu!